Olha o tamanho do galho do Fred. Vem cá, mergulha pra gente ver. Agora ela para ali e fica nessa pasmaceira até resolver. Dá um mergulho bacana pra gente. Ô cachorra chata! Enquanto isso eu vou mostrar o tamanho do galho do Fred. Olha lá, que maneiro! Linda! Piscina só dela. Valeu!